Olá, família TV Foco! Seja bem-vindo a mais um vídeo bombástico aqui do nosso canal. Pessoal, isso mesmo, a Globo está de olho num astro aí da Record TV. Será que já vamos ter um anúncio em breve de uma nova contratação? Pois bem, vou trazer essa informação aqui pra você, mas antes já vou pedindo aqui pra você vir chegando, vai chegando, vai chegando e deixa o seu like, que isso é muito importante aqui, ajuda muito o nosso canal, muito mesmo, pessoal, vocês não tem noção, não tem ideia de quanto ajuda a gente poder aumentar aqui a nossa família TV Foco. Se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, tá? TV Foco é a sua casa também, aqui você pode comentar, curtir, a gente vai chegando num consenso, vamos dando a notícia, eu vou dando a minha opinião, vocês também dão a opinião de vocês, tá bom? Então não deixa de se inscrever, ativar as notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão. E no vídeo bombástico de hoje, gente, um astro da Record TV estaria aí na mira da Globo, é isso mesmo. Mas o que que tá acontecendo, Diego? Quem seria esse astro aí que a emissora do Edir Macedo vai acabar perdendo? Já vou adiantar, sem delongas, gente, que trata-se aí de um dos principais jornalistas da emissora ali da Barra Funda, tá? De acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, trata-se dele, o Reinaldo Gotino, gente, é esse mesmo. A TV Globo tem planos de trazer o apresentador para o Globo News, pois bem. A ideia seria barrar o crescimento da sua principal concorrente no Ibope. Segundo aí a publicação, a Globo realizou estudos a fim de levantar nomes fortes no mercado, e Reinaldo Gotino e Daniela Lima encabeçaram a lista, né? Pra quem não sabe, os dois trabalharam juntos na CNN Brasil em 2020. E a dobradinha entre os ex-contratados do canal de São Paulo deu tão certo na época que fez até mesmo a Globo News se movimentar. A Daniela Lima agora tá na Globo News, né? A Globo tirou ela ali da CNN Brasil. E o próximo passo também é levar o Reinaldo Gotino pra lá. Então pensando em impedir essa parceria de sucesso na época, a Globo chegou a escalar aí o César Trale pra comandar o jornal da Globo News. Edição das 18 horas, no lugar ali da Leilani Neubart. Então vocês lembram que por isso o César Trale ali foi convidado pra poder barrar a Daniela Lima e o Reinaldo Gotino na CNN Brasil na época, tá bom? Então o apresentador que hoje é âncora aí do jornal Hoje no canal aberto da Globo passou ali a se dividir entre uma jornada dupla, né? E o resultado, gente, foi muito positivo. Então o que a Globo pensa? Ela pensa em fazer da mesma forma ali com o Gotino que ela fez com o Trale, tá? Então pra convencer o Reinaldo Gotino a deixar a Record TV, num primeiro momento a Globo teria oferecido um projeto no Globo News, tá? Mas com grandes chances aí dele também trabalhar na TV aberta futuramente. Inclusive também em reportagens especiais ou até mesmo participando de um jornalístico da emissora dos Marins. Como é sabido, né? A Daniela Lima estreia agora nesse mês de julho no canal de notícias ali da TV Globo após ficar três anos na CNN. Então a âncora vai ter ali, vai integrar, né? O time do Conexão Globo News. E segundo a apuração do Notícias da TV, essa é apenas a fase inicial do que foi oferecido para o jornalista. Ou seja, a ideia, né, realmente é ele poder ali migrar o quanto antes para a TV aberta, tá, gente? Então essa é a principal notícia, a principal informação ali e a Globo já tá fazendo essa negociação. Aí vocês vão me falar, mas Diego, como assim? O que que tá acontecendo? O Reinaldo Gotino saiu ali do Balanço Geral, da Record TV, onde fazia muito sucesso, assinou com a CNN Brasil, e depois se arrependeu. Será que não pode acontecer a mesma coisa ali com a Globo? Gente, eu não sei, tá? Porque a Globo realmente vai oferecer uma estabilidade ali para o Reinaldo Gotino, né? Ela tá fazendo ali de tudo para conseguir movimentar o seu jornalismo. Então ela quer deixar a Globo News com um time de jornalistas bem interessantes para poder alcançar todos os tipos de público. O Reinaldo Gotino, ele vai levar essa leveza para o Globo News, né? Que é conceituado assim como um canal mais da classe A e B. E não, o Reinaldo Gotino, ele vai trazer um público mais povão para o canal. Então é uma aposta aí da Rede Globo para isso. Agora, gente, se vai dar certo ou não, só o tempo vai girar. Porque a Globo, ela costuma fazer muitas promessas, né? Tirou o Márcio Garcia lá do Melhor do Brasil, ofereceu um programa para ele. Esse programa nunca vingou de fato, né? Justamente foi só para barrar o crescimento. Então a Globo, ela tem mania de fazer isso também. Tirar personalidades que estão fazendo muito sucesso na concorrência e depois acabar deixando eles aí na geladeira. Bom, não sei, tá? Eu acho que às vezes é melhor você... Deixa eu tentar contextualizar melhor. Às vezes é melhor você ser peixe grande em lagoa pequena do que ser um peixe pequeno em lagoa grande. Então, se posso dar uma dica aí na minha humilde opinião, Reinaldo Gotino, continua na Record TV mesmo, tá? Porque ali você brilha, é um dos principais nomes ali, faz sucesso, incomoda muito a Globo, principalmente no quadro A Hora da Venenosa ali, que ele começa a falar dos assuntos da televisão, enfim. Então acho que isso repercute bastante. É um grande astro, tem o reconhecimento da Record TV e na Globo pode ser, ele vai acabar sendo mais um no meio de tanta gente ali que está realmente no canal, né? Que está empanhado, que está ali mostrando serviço. A Daniela Lima, eu já acho que sim, trocar a CNN Brasil pela Globo News, né? Ela acertou em cheio. Mas no caso ali do Gotino, não. Acho que ele vale aí um pouco ele esperar, segurar uma própria oportunidade, uma melhor oportunidade ainda na própria Record TV, tá? Eu acho que ele deveria continuar lá. Mas essa é apenas a minha opinião. Quero saber aqui a opinião de vocês sobre isso, né? Conta-me tudo, não me esconda nada. Coloca aqui no like. Vocês acham que sim, Reinaldo Gotino deve aceitar essa proposta irrecusável. Diz que até financeiramente. E se mudar para o Grupo Globo ou não, ele deve continuar na Record TV, como é a minha opinião que eu estou falando aqui para vocês, tá? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler tudo, tá bom? Não esquece do seu like, que ajuda muito mesmo o nosso canal. E estamos aqui sempre, gente, de segunda a segunda, trazendo vídeos bombásticos aqui para vocês. e também temos a nossa transmissão ao vivo de segunda a sexta-feira, duas e meia da tarde, tá bom? Mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!